A laika, a laika, sou um cúchumosa Quero voz pra mim, né? A laika, a laika, sou um cúchumosa Quero voz pra mim, né? A laika, a laika, sou um cúchumosa Quero voz pra mim, né? A laika, a laika, sou um cúchumosa Quero voz pra mim, né? 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 Amém. Amém. Amém.